Como é para você vestir a camisa do Voto Polanguesse? É muito bom, muito sabendo do piso da camisa, a camisa do interior de São Paulo que é bastante pesada. Sabendo a responsabilidade também que temos. Vamos se preparar bastante para fazer um grande campeonato e buscar os objetivos da equipe. Tchau!